Você tem que aprender a ajudar e ensinar as pessoas. As pessoas hoje querem captar clientes jogando o que a gente chama de clickbait ou postbait. As pessoas escrevem algumas coisas que não tem nada a ver, criam um problema, não dão a solução. E no momento que você tem interesse na solução, aquela pessoa vai chegar e falar assim Ah, pra você ter acesso a essa solução, compre o meu livro. Compre o meu curso online e assim por diante. As pessoas já cansaram disso. Quem não entende de marketing, não consegue compreender que o marketing é extremamente dinâmico porque ele acompanha as pessoas, ele acompanha a comunidade. As pessoas mudam muito rápido, então é claro que o marketing também muda muito rápido. Meu nome é Roberto Pantois e você está assistindo a Playboy Anarquista. A gente vai falar hoje um pouco sobre captação de clientes. Antigamente, esses posts baits, clickbaits, eles funcionavam. Você chegava lá, contava uma história, você chegava lá, postava alguma coisa no seu blog, falava qual era o problema do mercado e falava, olha, a solução sou eu. Só que isso não funciona mais, que as pessoas não são idiotas. Hoje as pessoas leem um texto assim e falam, nossa, que pessoa babaca, sacou? Essa pessoa aí simplesmente não tem interesse em me ajudar. Como é que funciona hoje? Hoje você tem que educar a pessoa, você tem que chegar, se apresentar, falar qual é o problema, dar a solução do problema e aí sim você se vende. Por qual motivo? Porque as pessoas, gente, elas não têm tempo, né? E elas não são obrigadas e nem devem saber tudo. Elas não devem fazer tudo. E aquela pessoa que não quer, né, contratar você e quer fazer sozinha, essa pessoa nunca foi o seu cliente. Essa é a grande verdade. Então, por exemplo, se eu chego aqui, né, que nem eu tô fazendo agora e tô te ensinando, né, como captar clientes, né, nesse século. Se eu tô ensinando pra você como é que funciona agora pra captar clientes, significa que ao final desse vídeo você vai falar, caramba, o Roberto entende desse assunto. Agora eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou, sei lá, programador, eu não tenho tempo pra captar cliente, eu não quero perder meu tempo com isso, eu quero focar na minha profissão, eu quero focar naquilo que eu faço bem. Então eu vou entrar em contato com o Roberto e vou, né, contratar esse serviço. É exatamente assim que funciona. Então eu tô querendo explicar pra você, né, que você deve ensinar as pessoas e educar as pessoas, não tenha medo, né, de explicar como as coisas funcionam. Você não vai perder clientes por causa disso. E aí tem um exemplo muito legal, eu tava agora de manhã, né, assistindo um vídeo do Dr. Ray, né, aquele médico brasileiro lá de Los Angeles. Pra quem aí fica fazendo piada com a cara dele, né, fica sabendo que o cara é extremamente inteligente e o cara é extremamente rico. Só pra você ter uma noção, o programa dele, o Dr. Hollywood, chegou a faturar mais de 300 milhões de dólares. Isso em uma temporada, né, só pra você ter uma ideia, né, do tamanho do poder econômico desse cara, né, e como ele consegue mover, né, clientes no mundo inteiro. E o mais interessante é que o canal do YouTube dele, que é um canal muito legal, vou colocar aqui no link, aqui na descrição, pra você dar uma olhadinha. O canal do Dr. Ray, ele explica tudo. Ele é cirurgião plástico, ou seja, ele ganha dinheiro, né, com pessoas que estão gordas, pessoas que estão fora de forma, né, e ele explica detalhadamente o que você deve fazer pra ficar magro, né, pra ser sarado, né, pra não precisar de uma cirurgia. Olha só que interessante, ele explica tudo. E você acha que o Dr. Ray tem medo, né, de perder clientes, porque ele tá ensinando a você a não precisar de um cirurgião plástico? De maneira alguma, ele sabe muito bem que as pessoas que realmente precisam, as pessoas que não conseguem, né, seguir dietas, que não conseguem, sei lá, ter algum tipo de hábito positivo, essas pessoas naturalmente vão procurar o serviço dele. E ele sabe também, né, que pelo fato de ele ter agregado muito valor na profissão dele, seja com certificados, seja com muita educação, seja com a mídia, publicidade que ele fez em cima dele mesmo, ele se tornou uma autoridade, por conta disso, o preço dele é muito alto. Então ele sabe que ele não precisa ter milhões de clientes, ele sabe que ele pode ter um cliente por semana, né, um cliente por dia, ele sabe que ele pode, até ele morrer, ele pode atender, sei lá, 5 mil clientes, que ele sabe que aquilo ali vai ser tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele vai ficar rico a vida inteira. Ele não precisa chegar e que todos os assinantes do canal dele, do YouTube, né, façam cirurgia plástica com ele, isso não faz o menor sentido, né, você não pode captar e fechar contrato com todas as pessoas, né, que assistem aos seus vídeos, que leiam os seus textos, isso não faz sentido. A maior parte dessas pessoas não são os seus clientes e jamais vão ser os seus clientes. Mas você pode ter certeza que se você tiver um cliente, vai te dar um retorno enorme, né, e sem contar que você está fazendo bem para um número enorme de pessoas, e isso sempre vai voltar para você de alguma forma. Então para de se preocupar, para de fazer um funil de vendas totalmente sem sentido, né, para de tentar dar golpe nas pessoas, para de tentar enganar as pessoas, e realmente eduque as pessoas. Essa é a melhor forma que existe de captação de clientes, principalmente no mundo que a gente vive agora. Inclusive, por conta disso que eu estou falando agora, eu vou falar, olha, se você quer que eu ajude você até agora, mais de 30 pessoas entrarem em contato comigo, né, e eu estou ajudando todas elas, né, e aí, as pessoas não vão contratar o meu serviço, ou então, sei lá o quê, qual o problema? Eu estou aqui para ajudar as pessoas, né, e isso volta de alguma forma, né, e dentre essas pessoas vão ter algumas pessoas que vão se interessar pelo meu trabalho, e vão querer contratar ele. Isso é normal, é natural, né, então assim, mas eu já ajudei mais de 30 pessoas até agora, né, e aí está aqui embaixo na descrição, tem o meu perfil lá no Telegram, né, tem um link aí, tem o meu perfil, você entra no Telegram, entra em contato comigo, e a gente vai trocar uma ideia, é isso aí. E se você quiser ter acesso a um assunto, né, um conteúdo mais exclusivo, você vai entrar no sucesso.com com 3 S's, porque querendo ou não, fazendo vídeos aqui de 3, 5, 8 minutos, muitas vezes eu não consigo abordar temas muito complexos que você encontra lá no site. É isso aí, valeu, não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal, curtir e compartilhar. É isso aí. Então, vamos lá.